Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito É festa aqui na alta, cada um chega com três Olha eu tô de volta, chegou uma, chegou duas Logo após já chegou três Um bonde entrou pela sala, o outro entrou pela janela Os amigos muito loucos, doido pra empurrar nela Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Comi uma, comi duas, agora vou comer as três Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Se vim da zona oeste, tu vai ter que dar pros irmãos Se vim da zona sul, tu vai ter que dar pros irmãos Se vim da zona norte, tu vai ter que dar pros irmãos Quando chega lá na treta, é esse pique Pique é esse, tô tomando a onda da maconha Tô tomando a onda da balinha Catuca, catuca, catuca é lá na briga Catuca, catuca, catuca é lá no clima Esse é o procedimento dos menor aqui na cima É festa aqui na alta, cada um chega com três Olha, 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 eu tô de volta Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Um bonde entrou pela sala, o outro entrou pela janela Os amigos muito loucos, doido pra empurrar nela Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima Passa a buceta, passa a buceta na pica Comi uma, comi duas, agora vou com as três Ela chupa, 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 até sair leite Ela mama, 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 até sair leite Se vim da zona oeste, tu vai ter que dar pros irmãos Se vim da zona sul, tu vai ter que dar pros irmãos Se vim da zona norte, tu vai ter que dar pros irmãos Quando chega lá na treta, é esse pique Pique é esse Tô tomando a onda da maconha Tô tomando a onda da balinha Catuca, catuca Catuca é lá na briga Catuca, catuca Catuca é lá no clima Esse é o procedimento do menor que dá firma Dormenor que dá firma Dormenor que dá firma Dormenor que dá firma